Tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que é uma brincadeira meio verdade, que diz que a gente mudou o nosso padrão de entrega, né, de um volume que já era alto, a Agile Process tem a sorte de ter grandes marcas, né, junto com a gente, grandes clientes, né, a gente sempre teve um volume bastante alto, mas a gente começou a brincar com a frase que teve uma Black Friday por dia, né, então todos os dias viraram Black Friday, né, então essa é a frase que resume bem isso, assim como foi o ano, né, tem toda a questão que, obviamente, aqui não se discute ruim da questão sanitária de um processo como esse que a gente está vivendo de pandemia, mas teve várias iniciativas que agora estão tendo acabativo, ou seja, vários projetos que estavam engavetados de e-commerce, de fazer venda por WhatsApp, de falar de Omnichannel, né, que é uma sigla que está bastante moda, e que estavam assim, eu faço tartaruga, vou fazer quando der, né, e tal, que agora não, cara, é sobrevivência, né, então tem que fazer. Então a gente viu isso tudo acontecer, né, e isso pra nós gerou um volume bastante alto de demanda, né, então traduzindo esses números, a gente normalmente, num dia normal de 2019, né, antes de começar, antes do dia 18 de março, né, de 2020, a gente fazia em torno de 150, 170 mil entregas dia, tá, passava pelos nossos sistemas esse volume. Ali por apelido, já um pouco de maio ali, que a gente teve as questões do lockdown já estabelecidas, a gente começou a ver um volume de 380 mil entregas dia, então é um volume bastante, bastante, bastante estressivo, e pra tanto que foi meio que uma mudança de comportamento, né, a gente não vê esse número baixar, né, também não vimos aumentar, né, no final do ano, né, com Black Friday, mas até a gente esperava 600 mil entregas dia, mas se manteve, né, as pessoas meio que mudaram um pouco o comportamento, né, pelo que a gente consegue perceber dos dados que a gente tem, né, isso abre uma série de oportunidades de negócio, de posicionamento, um cara que é pequeno agora pode virar gigante, porque ele pode aproveitar melhor a estrutura, melhor a saúde, então a gente vê que realmente, assim, teve uma mudança, um game change, né, uma mudança de cenário, assim, bastante forte no setor e com volumes bastante altos, né. Legenda Adriana Zanotto